Nação Zumbi! Castelita, o Recife é nosso! É meu e é seu! Foi, foi de amor, 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 droga mas que letal, quando não mata, lé já faz esse temporal, foi de amor, droga mas que letal, quando não mata, lé já faz esse temporal, foi de amor, foi de amor, foi de amor, foi de amor, não tem nem contra indicação, dependendo da dose, acelera e racha o coração, não tem nem contra indicação, dependendo da dose, acelera e racha o coração, foi de amor, foi de amor, foi de amor, foi de amor, uma pequena gota serena, segue o couro enfeitada, não tem nem contra indicação, dependendo da dose, acelera e racha o coração, e não foi por falta de aviso, como de palha, acendeu, quanto viu já queimou, foi de amor, droga mas e letal, quando não mata, lé já faz esse temporal, foi de amor, foi de amor, foi de amor, foi de amor, não tem confia não, vou arrancar corações, não tem confia não, não tem confia não, vou arrancar corações, não tem confia não, não tem confia não, ei, muito obrigado, bom 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 De perto a cor é outra, se enxerga inteiro, o defeito aparece, é bem diferente, nada é como se quer, nada. De perto a cor é outra, se enxerga inteiro, o defeito aparece, é bem diferente, nada é como se espera, nada não. Eu lhe quero assim, desse jeito. Não pense que você é o primeiro a pensar desse jeito, alguém já deve ter pensado igual em algum outro lugar. E o mesmo que você veja no seu espelho, é o que eu sempre vejo, nunca vai mudar, vai ser sempre do jeito que é. Seu defeito pra mim é defeito. E o mesmo que você veja no seu espelho, nunca vai mudar, vai ser sempre do jeito que é. De perto a queima roupa, ninguém fica inteiro. De perto a cor é outra, se enxerga inteiro, o defeito aparece, é bem diferente, nada é como se espera, nada não. Eu lhe quero assim, desse jeito. Seu defeito pra mim é defeito pra mim é defeito. E eu lhe quero a ti Ter sentido Perfeito, perfeito Muito obrigado Ninguém quer saber o gosto do sangue Mas o vermelho ainda é a cor que incita a fome Depende da hora e da cor Depende da hora, da hora, da cor e do cheiro E cada cor tem o seu cheiro E cada hora lança a sua dor E desse insustentável leveza de ser Eu gosto mesmo é de vida real Elevei minha alma pra passear Elevei minha alma pra passear Eu gosto mesmo é de vida real Eu gosto mesmo é de vida real Se inscreva no canal. 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 Muito obrigado. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Você quase... E... 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 No... E... Vai, vai... chegou... E... não... E... E... não... E... 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 Se inscreva no canal Muito obrigado Do começo ao fim Quem vai ficar Quem vai ouvir Quem vai ver O amanhã já sabe Vive isso hoje então E de lá Sem vir aquilo que foi E aquele que esquece Lembra tudo depois Enxantes o filme Só ainda começa Um olho aceso Dentro da escuridão Deixado vivo E bem adentro no chão Nas dicas do dia Dançando um furacão Pagou e devendo Ainda se foi Isso não Hoje correndo atrás Do amanhã e depois Uns vem outros Vem outros Hoje correndo atrás Do amanhã e depois Isso não tem fim Outro endereço Desse mesmo lugar Acende a lembrança Ou agora já foi Esquina pra esquina Conhecendo o chão Tudo isso Andado Pra quem já começou E de lá Sem vir aquilo que foi Já tem o que quero Pra chegar onde vou Deixado vivo E bem adentro no chão Nas dicas do dia Dançando um furacão Pagou e devendo Ainda se foi Isso não Hoje correndo Atrás do amanhã e depois Uns vem outros Vem outros Hoje correndo Atrás do amanhã e depois Uns vem outros Vem outros Vem sei Atrás do amanhã e depois Muito obrigado Hoje o amanhã e depois Depois o amanhã e depois Depois o amanhã e depois O amanhã e depois Tão longe Vem depois de onde Nada se esconde Mais perto Do que distante Não demora muito e ele chega Pra qualquer um Eu sei No coração das trevas estou E já não tenho mais direção Num labirinto sem cheiro e o brasil Nem é tão longe Nem é tão longe Eu sei Vem depois de onde Que já não tem mais direção E já não tem mais direção No labirinto No labirinto sem cheiro e sem cor E o brasil O acender o acender no chão O paraíso O paraíso nunca vem de graça Quando chega Quando chega nem demora tanto O inferno 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 2,3 Carrego pra onde vou, o peso do meu chão, rodando minha bagagem, meu maracatu, peço uma tonelada, isso desde o pé de passagem. Carrego pra onde vou, o peso do meu chão, rodando minha bagagem, meu maracatu, peço uma tonelada, isso desde o pé de passagem. Carrego pra onde vou, o peso do meu chão, rodando minha bagagem, meu maracatu, peço uma tonelada, isso desde o pé de passagem. Carrego pra onde vou, o peso do meu chão, rodando minha bagagem, meu maracatu, peço uma tonelada, isso desde o pé de passagem. Carrego pra onde vou, o peso do meu chão, rodando minha bagagem, meu maracatu, peço uma tonelada, isso desde o pé de passagem. Carrego pra onde vou, o peso do meu chão, rodando minha bagagem, meu maracatu, peço uma tonelada. Carrego pra onde vou, o peso do meu chão, rodando minha bagagem, meu maracatu, peço uma tonelada. Obrigado Muito massa Tá botando aqui A praça também Vindo da noite Com o Otto E bem negão Muito foda isso Cada vez melhor A programação A gente tá de parabéns Inclusive esse ano Quando fica cicatriz Fica difícil de esquecer Quando fica cicatriz Fica difícil de esquecer Visível marca de um riscado Inesperado Pra lembrar o que lhe aconteceu Visível marca de um riscado Inesperado Pra lembrar e nunca mais esquecer Fica bem desenhado Só pra ser bem lembrado Risco do erro Mal visto Mal visto E mal olhado Quem vem vira Logo a vista Para o outro lado Mas essa daqui Me traz uma boa lembrança Não preciso esconder Mas essa daqui Me traz uma boa lembrança Não vou mais esquecer Seja quando for Eu me lembrarei Seja onde for Não esquecerei Quando fica cicatriz Fica difícil de esquecer Quando fica cicatriz Fica difícil de esquecer Visível marca de um riscado Inesperado Pra lembrar o que lhe aconteceu Visível marca de um riscado Inesperado Pra lembrar e nunca mais esquecer Fica bem desenhado Só pra ser bem lembrado Risco do erro Mal visto Mal visto E mal olhado Não é só um sinal De quem passou por mal focado Mas essa daqui Me traz uma boa lembrança Não preciso esconder Mas essa daqui Me traz uma boa lembrança Não vou mais esquecer Seja como for Eu me lembrarei Seja onde for Não esquecerei Seja como for Eu me lembrarei Seja onde for Não esquecerei Cicatriz Quem vê nem diz E que já senti tudo isso Foram três Cicatriz Nem todo o cuidado do mundo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Muito obrigado Cicatriz Vou relembrar bons tempos aí Chico Science e Nação Zumbi Lembrar de não esquecer A estrofe engajirou Passou perto do meu pescoço Corcoviei, corcoviei Não sou nenhum besta seu bolso A coisa parecia fria Antes da luta começar Mas logo as trovegas surgiam Girando o veloz pelo bolo Eu pulei Eu pulei E corria no coice macio Só queria matar a fome No canavial na beira do bolo Eu pulei Só queria matar a fome No canavial na beira do rio Jurei, jurei Vou pegar aquele capitão Vou juntar a minha nação Na terra do maracatu Dona Chica, zumbi e lutinho Segura o baque do mestre sal Eu vi Eu vi A minha boneca mudou Subir e descer do espaço Na hora da coroação Me desculpe, senhor Me desculpe Mas essa aqui é a minha nação Daruê, maluco e nação Zumbi Azum, zum, zum Da capital Só tem caranguejo Esperto Saindo desse manguezal Daruê, maluco e nação Zumbi Azum, zum, zum Da capital Só tem caranguejo Esperto Saindo desse manguezal Eu pulei Eu pulei E corria no coice macio Encontrei um cidadão do mundo Num manguezal na beira do rio Eu pulei Eu pulei E corria no coice macio Encontrei um cidadão do mundo Num manguezal na beira do rio Josué Josué Eu corri Caí no tombo Se não ia me lascar Passei na beira do rio Fui parar na capita Quando vi num aparelho O pínico anuncia É liquidação total Ficou falando Tenunciou Tô liquidado Um píber Deixou eu conhecer Os amiguinhos E com eles se mandou Aí meu velho Agotou o valetói Não deixou o peixe cair Me segura o rojão Vinha-se com maconheiro Em cima do caminhão Parado lá na igreja Conheceram os irmãos Pediram pra um greco ver Com um copo de café E ficou roubando a bicha E quatro galhão no pé Xila René Dó Miligão Xila, Xila, Xila Xila, 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 Xila Ele é 9 miligão Chico Chais Doutor Charles Amorrego Vamos a mais uma nova aí 1, 2, 3 4, 4, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Porque no rio tem fador fumendo lama Porque no rio tem fador fumendo lama E os pontinhos em overtrares Impressionantes esculturas de lama E os pontinhos em overtrares Impressionantes esculturas de lama E a lama comem no caminho O mulambo já voou Caiu lá no calçamento Menos só no meio dia O carro passou por cima E o mulambo ficou lá Mulambo eu Mulambo tu Mulambo eu Mulambo tu Mulambo eu Mulambo tu Mulambo eu Mulambo tu E os pontes e o overdrive Impressionantes esculturas de rama E os pontes e o overdrive Impressionantes esculturas de rama É Macaxe, Nibiribeira, Bofaston É o Vigura, Ipicepe, Torreão, Casa Amarela Boa Viagem, Genipapo, Munifácio, Santamaro Madalena é meu amistador de irmão É Cássio Porta, Caxanga, é Brasileiro É Beberível, é CDU, Capivarível É Centrão, eu falei E os pontes e o overdrive Impressionantes esculturas de rama Bofaston O que Vamos? Bofaston Boa Bofaston O que E os pontes e o overdrive Impressionantes esculturas de rama Eu Não Aí eu Passou por cima E o mulambo ficou lá Mulambo eu Mulambo tu Mulambo eu Mulambo tu Mulambo eu Mulambo tu Mulambo eu Mulambo tu Em os pontinhos Em houver atragos e passionantes esculturas de lama E em os pontinhos Em houver atragos e passionantes esculturas de lama Mãe Globo Do meu lado direito No baixo Também conhecido como mestre de chão Dengue Bateria E efeitos Pupilo Nos tambores Primeiro tambor Gustavo da Lua Segundo tambor Gilmar Bola 8 Ali em cima da percussão e efeitos O mestre toca organ Na guitarra Lúcio Maia Sou Jorge do Peixe Nós somos a nação zumbi Muito obrigado mais uma vez Música Apenas Música Música O lobo vou a peça de pano pra se costurar a mentira Mentira, mentira O lobo vou a peça de pano pra se costurar a miséria Miséria, miséria O lobo eu O lobo tu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se ganda Da lama ao caos, do caos a lama Só queimou, queimou A lama ao caos, do caos a lama Lá eu fui na feira, roubado uma simbolia Passando uma velha, tá igual a minha cenoura Aê minha velha, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir E com o bucho mais cheio, comecei a pensar Que eu me organizar, não posso desorganizar Que eu desorganizar, não posso me organizar Que eu desorganizar, não posso me organizar Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se ganda Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se ganda O sol queimou, queimou A lama do rio É tudo em um chiado Andando devagar E um maratum Tá lá e pra cá Viu um cananguejo Andando no sul Saiu do banque Virou Babilô Hoje eu zoei Nunca vi Da manhã desgraça Quanto mais miséria tem Mas o rumo A manhã sobra Peguei bala E fui na feira Arrubando uma de segura Passando uma velha Pegou a minha senhora Para a minha velha Deixa a senhora aqui Com a barriga vazia E eu não vou se contornindo E como o som é cheio Comecei a pensar Que eu me organizando Posso desorganizar Desorganizando Posso me organizar E organizando Posso desorganizar A lama é o caos Do caos a lama Um homem roubado Nunca se engana A lama é o caos Do caos a lama O homem roubado Nunca se engana Da lama é o caos Do caos a lama O homem roubado Nunca se engana Muito obrigado Muito obrigado A lama é o caos a lama Do caos a lama O homem roubado Nunca se engana Da lama é o caos Do caos a lama O homem roubado Nunca se engana Muito obrigado A savestre dominguinhos Muito obrigado Para botar a entrada O homem roubado A savestre dominguinhos do caos a lama O homem roubado Negoci do caos a lama O homem roubado Negoci Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Se inscreva.